Tá aí, canal Outra Liga com um convidado um pouco diferente aqui, porque olha o que era o convidado, eu já falei com gente que era meio cidadão brasileiro, meu português, meio espanhol, meu português, meio italiano, meu brasileiro, nunca tinha visto belga brasileiro, não sei se você considera mais belga, mais brasileiro, tá no Chipre agora, como é que você se considera, Iker? Seja bem-vindo. Obrigado, queria agradecer a oportunidade, primeiramente, e, bom, quando eu tô no Brasil, eu sou belga, quando eu tô aqui, eu sou brasileiro, né, mas eu acabei tendo essa mistura, por conta que meus pais se conheceram na Bélgica, meu pai é brasileiro e minha mãe é cubana, e eles se conheceram, os dois foram lá pra buscar oportunidade pra trabalhar, e eles acabaram se conhecendo lá, e eu acabei nascendo lá. Ah, tá aí, você nasce na Bélgica, de fato? Sim, nasci na Bélgica. Mas, peraí, então, de experiência de viver no Brasil, foi esse período que você tá associado ao Azures, somente, ou não? Não, na verdade, a gente ia e voltava, ia e voltava, então, eu conheço bem os dois lugares, eu já sou bem adaptado nos dois lugares, mas, dependendo de como tava o nosso estado de vida, ou a gente ia pro Brasil, ou a gente ficava na Bélgica, por conta do futebol também. O teu sotaque é muito bom, cara, tipo, eu tava na dúvida, eu já falei com o suíço brasileiro, espanhol brasileiro, você passa aqui no Brasil tranquilamente e alguém vai só falar, nossa, de onde você é? Mas, tipo, não vai achar que é de fora, sabe? Não, não, ninguém vai achar, não, por conta que eu falo muito bem, né, sou fluente no francês e no português, então... Você é, então, do lado do francês da Bélgica, então? Sim, exato. De que região você é? Não, eu moro na capital mesmo, mas o bairro que eu moro lá é francês, na região que eu moro. Isso que é legal, faz tempo que eu não vou pra Bruxelas, faz uns... Nossa Senhora, já faz 17 anos que eu não vou pra Bruxelas, tô velho, praticamente quando você nasceu, e é bem legal, eu achava que a maior parte era... é flamish, então tem pedaços meio franceses também, né? Sim, pro norte é mais flamon que eles falam, e na parte do sul é francophone. É, faz sentido, né, porque o do sul vai mais pra França em si, não sabia que a cidade era bem dividida, e agora, pô, você tá no Chipre, você imaginava que tua vida ia ser assim, tudo bem, você tem só 18 anos, mas quando é que futebol virou realidade pra ti, porque é muito jovem, né? Acho que eu comecei aos três anos, né, na escolinha. Três? Sim, na escolinha. Só podia começar com cinco, mas minha mãe vinha que eu não parava quieto em casa, quebrava as coisas de casa. daí ela tentou me colocar numa escolinha de futsal, na Bélgica, e o treinador não queria deixar, né, por conta da minha idade, mas aí quando ele viu que eu tinha uma qualidadezinha, aí ele deixou, ele abriu essa sessão. Cara, ele é um cara de 18 anos jogando 15 anos de bola já, cara. Mas quando começou a ficar sério foi, acho que é a partir dos 10 que eu já entrei pra base do Goiás. De qual time você jogava? Do Goiás. Ah, então de fato você ia e voltava mesmo, você chegou a fazer base aqui no Brasil, então? Sim, sim. Já fiz base no Brasil, fiz base no Goiás e no Atlético Goianiense, no subi 10, subi 11. Caramba, e... Imagina, você joga na base da seleção belga porque é de fato o período que você tava morando na Bélgica, é isso? Sim, aí isso foi no subi 10, subi 11, que eu passei pelo Goiás, pelo Atlético Goianiense, e voltei pra lá no subi 12 também, subi 12, subi 13, aí no subi 14 eu acabei tendo a passagem, tive a passagem pela seleção belga. Caramba, e... tendo vivido realidades de nível super alto, porque Goiás é competitivo pra caramba, praticamente o pessoal do norte todo tá querendo ir pra lá, até Brasília, que Brasília não tem uma estrutura tão grande, você vive essa realidade, vive a realidade belga, como é que você compara, cara? Porque o futebol belga de reputação cresceu muito nesse período que você tá vivo. Antigamente tinha jogadores muito bons, mas não tinha esse nome que tem hoje, tipo, é muito diferente uma realidade nossa? Sim, sim. É, exatamente igual você falou, agora tá tendo, sempre tá tendo algum time belga na Champions League, nas competições europeias, né, de alto nível. e, pô, a comparação que acho que todo mundo faz é a intensidade, né, quando a intensidade no Brasil e a intensidade na Europa é totalmente diferente. É, me falam que é difícil brasileiro, às vezes, se adaptar a Holanda e Bélgica, cara, porque é muito rápido, né, cara? Sim, sim. E acho que na parte francesa, pra mim, é mais fácil, mas na parte neilandesa é mais complicada mesmo, por conta que, às vezes, os treinadores não gostam de, não querem se esforçar pra ajudar, né? Pra eles, tem que falar a língua deles e é isso. Se não falar a língua deles, tem que se virar mesmo. mesmo eles sabendo falar, por exemplo, já aconteceu de eu ir pra um clube holandês lá, que fala holandês, e eu, e eles sabiam que eu falava francês, eles falavam francês, mas eles não queriam se esforçar pra falar francês. Eles queriam, porque queriam que eu falasse na holandês. Eu lembro que, quando você nasceu, eu acho, acho que tinha a Miss Bélgica, que ela só falava francês, criou polêmica lá, porque... É, é igual o recado. Aí, por conta disso, acho que algumas pessoas, alguns estrangeiros, tem mais dificuldade de se adaptar. É, porque brasileiro, às vezes, já nem fala inglês, chega numa realidade que são dois idiomas bem diferentes, ainda tem essa divisão, ainda o jogo é outro. É, é mesmo aí. Você não te vê como estrangeiro na Bélgica, no fim das contas, ou não? Você pode repetir, não entendi. Na Bélgica, acabavam te vendo como estrangeiro quando você era menino, assim? Sim, é, sim. Que nem eu falei, eu falei brincando, mas é, quando eles perguntam a naturalidade, eu falo que eu sou brasileiro. E você sempre foi lateral esquerdo? Porque lateral esquerdo tá em falta aqui no Brasil. Antigamente, era Roberto Carlos, Serginho, um monte de cara. Hoje em dia, a gente não tem um nome tão claro numa lateral esquerda, nem na direita, né, cara? Então, eu comecei, quando eu comecei no Goiás, comecei de, eu era meia, meia esquerda, ponta, e no Goiás mesmo, faltou o lateral lá no dia, aí me improvisaram, e daí em diante eu comecei a jogar de lateral. Porque o lateral do Brasil também é totalmente diferente do lateral da Europa, né? Sim, com certeza. As funções, aí, é, por exemplo, lá no Brasil, eu gostava de atacar muito, aí quando eu cheguei aqui, eles brecam um pouco, falam pra focar mais na parte defensiva. Você é um cara bem diferente, então, pra esse mercado, né? Você, com 18 anos de idade, você vive em realidades que muito cara com 25 acaba sendo impactado. É, era sonho dos teus pais, eventualmente, se virar jogador? Porque você se considera já um jogador hoje, certo? No histórico de base da seleção espanhola, belga, passando em base muito boa de Goiás, hoje vinculado ao Azul, que investe em jogadores muito bons, eu entrevistei outros caras aqui. Pô, tá no Pafos, pra quem não conhece, quem não acompanha futebol cipriota, às vezes não conhece o Pafos, mas é, logo, logo vai ser um time que tá sempre na ponta. É que a coisa que eu tenho que estar em cima, mas... Você sempre achou que ia virar jogador, assim, no fim das contas? Ah, sim, eu sempre tive essa certeza dentro de mim. Claro, não me conselhidei ainda no profissional, mas é uma certeza que eu tenho, por conta de eu me esforçar e de eu acreditar muito em Deus e saber das promessas dEle pra minha vida. Então, essa é uma certeza que eu tenho dentro de mim. E sobre os meus pais, eles sempre me apoiaram. Às vezes, nem sempre foi fácil, né? Acho que eu digo mais por conta da minha mãe, que às vezes minha mãe sofre muito quando acontece alguma lesão ou alguma adversidade, mas ao longo do tempo a gente foi amadurecendo com isso e ela viu que faz parte, né? Que é a vida que eu escolhi, então... É altos e baixos, como qualquer outra profissão na vida. É, porque, por mais que você passe por nomes grandes... Na Bélgica, você estava numa base de algum clube também, na época que você estava em seleção? Você estava numa base belga? Sim, estava no RD Molenbeek. É um time que está lá na família. Ah, que é o time do Textor, né? Sim. Sim, já falei com a Cláudia de Lássia. É, alguns jogadores do Botafogo foram pra lá, né? Sim, que é do ladinho de Bruxelas, só que é o lado holandês, né? Sim. É, lá é bastante misturado. Eles não têm esse preconceito como... Lá é em Bruxelas mesmo, o CT do RD Molenbeek, então falaram duas línguas. É, eu lembro que tem o Estado Hoa Badoan, ou tem em Flamish, que é... Como que é? É Koenig Baldwin, né? Uma coisa assim, né? Não, não é comigo. É, não, eu acho legal que pra aprender idioma tem tudo tão diferente. Há esse tempo que eu não vou lá. Mas como é que você foi parar, por exemplo? Eu não entendia como é que você tinha ido parar no Azuris. Agora eu entendo que você tem história. É um clube que gosta de investir em um moleque novo também. Você tem vínculo, de fato, no Brasil. Não é só alguém que nasceu, tem um sangue. Não, de fato, você tem uma experiência super rara de viver há muito tempo no futebol. Viver dois mundos totalmente diferentes. Que acho que o processo de aceleração, de maturação é muito legal. Mas como é que você vai parar num futebol cipriota? Porque tem bastante brasileiro. Nesse time até tem. Tem uns caras que estão bem consolidados no time principal. Mas também não é um time fácil de chegar no time principal, né? Não, não. Não é fácil. Eu acabei chegando aqui. Como eu jogava no Azuris, né? Fui pro Azuris. Daí fiquei lá um tempo. E quando tava pra acabar a temporada no Azuris, meu empresário me ligou e... O Lucas Lana. E me falou que eu tinha a oportunidade de jogar aqui um ano de empréstimo. Com opção de compra, né? E acabei vindo pra cá no início da temporada passada. Da pré-temporada passada. Porque você acaba jogando a Champions, mas a Youth League, né? Que é a sub-19, né? Ou não? E sim. Acabei tendo a oportunidade de jogar. A Youth League foi uma... Foi uma experiência muito boa, né? Jogamos a ida e a volta lá contra a equipe do Zilina. E foi um sonho, né? Que eu realizei. Não esperava jogar aí o Felipe tão cedo, de uma hora pra outra. É porque chegou pra disputar essa liga que... Aqui, aos poucos, o pessoal tá se acostumando. Legal do Brasil que tá transmitindo muita coisa na web, muita coisa no YouTube. Mas... Quando você chega a disputar um torneio desse, que é diferente de disputar uma liga local ou outra... Como é que você sentiu o nível disso? Porque você enfrentou, então, um time da Eslováquia, né? Sim. Da Eslováquia. Pô, que nem eu já falei, o ritmo é totalmente diferente do Brasil. Que eu tava jogando Paranaense. E quando... Saí do Paranaense pra jogar direto ao Youth League, é totalmente diferente o ritmo, né? A intensidade. A qualidade. E... Acho que é essa a principal diferença, assim. Nesse campeonato. Pô, o Paranense é difícil. Você pega um PSTC que é bom. Você pega um Londrina. Você pega um Curitiba. Paraná ainda tem base boa. Atlético. Cara, não é nada fácil, mas... Ainda assim sente um pouco essa questão de ritmo. Mesmo vindo de muito histórico de Bélgica, então. Sim, com certeza. É, o ritmo na Elflig é totalmente diferente por conta da competitividade. Os dois querem ganhar, querem passar de fase, né? Então, acho que por conta disso também. Mas a base do teu time aí no Chipre, é mais menino grego, cipriota mesmo? Ou é meio de todo mundo, assim? Não, é muito misturado. É igual profissional. É, teve até um dado que o Pafos do profissional, acho que é o time com o mais estrangeiro do mundo, o Pafos do profissional. Ah, acredito, acredito. Sim. E na base, eles querem fazer a mesma coisa, né? Acho que por conta disso, por conta disso, o nosso time também é muito bom. e, graças a Deus, conseguimos sair com o título, né, do Sub-19. É, porque é um país pequeno, é difícil gerar tanto caro, assim, que até a população, às vezes, é até mais velha. E pensando, como é que esse Sub-19 acabar sendo? Tem que ser um clube global mesmo, não tem como. É. Acabou sendo isso, né? Até o diretor, se eu não me engano, aqui, o supervisor daqui era brasileiro, então isso ajuda bastante, tem bastante brasileiro. Esse é um clube bem interessante, né? Como eu falei, às vezes o pessoal aqui ainda não conhece tanto, conhece uns clubes que disputaram mais a Champions há uns tempos atrás, tudo, né? Mas, já falei com gente que está ligada nesse grupo, que os caras têm clubes em outros lugares também, que está cada vez mais comum também. Sim, com certeza. Mas, talvez, para ti, acabe abrindo portas para o outro lado do mundo, no fim das contas, né? Se você acabar crescendo, de fato, nesse grupo aí. Como é que você está vendo o teu momento? Porque você sobe para o grupo profissional, não é o momento de jogar ainda, imagina que está acabando a liga agora, certo? Mas, como é que você está se vendo agora? Ah, eu estou muito feliz pela oportunidade, né? Eu trabalhei bastante para isso. Consegui, graças a Deus, me destacar no Sub-19. E acabou surgindo a oportunidade de ir para o elenco profissional, fazer treinos e tal. Fui para um jogo também, quanto ao Apoel. E é isso. É, então, o pessoal conhece o Apoel, mas acho que de orçamento, tudo aí, deve estar mais forte com o Apoel. Um bom tempo já, até. Não sei como vai acontecer. Com certeza. Acho que só o pessoal do resto do mundo já não conhece, mas, Pafos, vem com tudo. Talvez já viria esse ano quando chegou lá na ponta, na ponta. Sim, o projeto está muito bom. Então, na final da Copa, o projeto é bom. Agora, o que é o teu projeto pessoal? Porque é difícil perguntar para um cara que tem só 18 anos, mas vive 15 no mundo da bola. Mas, com tanta vivência já nesse mundo da bola, o que você está vendo agora? Por mais que você tenha contrato com o Azuris, vive hoje uma realidade no Chipre, mundos totalmente diferentes, enfim, Bélgica, Brasil, Goiás, Chipre, interior do Paraná. Como é que você está se vendo como atleta agora, assim, agora que está tateando, está começando no profissional, de fato? Ah, eu estou muito feliz, vou continuar trabalhando para uma das minhas principais é me firmar no profissional e começar a ganhar minutagem, né? Para daí, quem sabe, alcançar uma titularidade e daí só crescer, só evoluir. É, porque você ia acabar... Eu tinha essa curiosidade, como que era o dilema de um leque de sub-18 num clube de sub-18, sub-19, num clube de projeção que acaba sendo aí, de base, seleção. E que aqui no Brasil é super difícil, às vezes, um cara com essa idade ter oportunidade no profissional. Para poder acabar sendo também, né? Porque como é um clube que investe tanto, é difícil, às vezes, um cara mais novo entrar, né? Com certeza. Sim, é um clube que investe bastante, traz bastante jogadores de fora, né? Mas eu acabei ganhando essa oportunidade, eu sendo a base de sub-profissional, graças a Deus. Agora, como é que foi jogar no Azulis? Porque antes do Azulis, você estava na Europa, ou não? Sim, eu estava na Europa, mas quando eu voltei para o Brasil, aí veio a pandemia aí. Eu acabei ficando sem clube, por conta da pandemia. Ah, acabou se trancando no Brasil. Sim. Como é que foi eu se adaptar de volta a jogar no Brasil, cara? Porque você também jogava um futebol diferente, então, certo? Acho que a adaptação já foi bem rápida, por conta que eu já sabia como que era, então... Acho que não teve tanto problema em relação a isso. Acaba sendo mais fácil, né? Porque aqui a gente joga um futebol lento, né? O brasileiro, às vezes, não percebe. Mas o futebol nosso é bem devagar, né? Sim, que nem eu já falei e vou enfatizar de novo, a intensidade é totalmente diferente da Europa e do Brasil. O que, para muita gente, a adaptação é difícil, que imagino. Quantas línguas você fala hoje? Eu falo três idiomas hoje. Então, você já fala um monte de idiomas, já viveu outras realidades. Viveu um frio belga, viveu um calorzão de interior. Aí agora está no lugar meu paradisíaco aí, né? Aquele tipo... Mas já tem uma puta vivência que pode jogar tanto na seleção belga quanto na brasileira no futuro. Quem sabe, não é? Não tem restrição, porque você nunca jogou num time principal de seleção, certo? Certo, é. Com certeza. Você é um cara potencialmente muito cobiçado, então, que passa num clube aqui brasileiro que ainda não conquistou grandes coisas, mas é a ambição dos caras. É mais ou menos a situação do Papos, né? É quando é jovem e tudo, mas, cara, alguma hora vai explodir e, pô... Você poderia jogar, então, de fato, facilmente aqui no Brasil de volta, né? Não tem nenhuma restrição, certo? Sim, mas acho que eu, como método pessoal, como eu quero jogar em alto nível, eu prefiro ficar aqui na Europa. Não, e você já tem a cidadania, né? Faz a diferença, sim. Porque a grande dificuldade brasileira é não ter a cidadania, muitas vezes, né? Concorre com um monte de gente, né? Com certeza, é. Se, com certeza, se eu não fosse... Se eu não tivesse a cidadania, não ia ser tão fácil, entre aspas, porque não foi vir pra cá, né, pro Papos. Mas você acaba jogando um futebol diferente dos outros pelo fato de ter vivido nesses dois países? Você sente isso, né? Com certeza, acho que... Aqui na Europa, principalmente, por conta da minha técnica, eu acho. Aí, eu acabo me sacando e acaba sendo diferente do que o povo tá... Do que os outros estão acostumados aqui. Você diz o quê? De, eventualmente, os outros laterais esquerdos serem mais engessados, fazendo sempre a mesma coisa, ou não é isso? Acho que sim, pode ser. De característica, né? Minha característica é bastante diferente dos outros. Então, acho que sim. É porque... É que hoje a gente tá tão difícil ao dar a oportunidade com o lateral esquerdo fazer algo diferente, que eu só lembro do Alfonso Davis, por exemplo, ter a oportunidade de fazer algo além. Sim, com certeza. Balder também. É, então, mas você conta em pouquíssimos dedos, assim, os caras que, às vezes, têm essa liberdade, né? Eu não sei se no futebol cipriota, por mais que ele não esteja há tanto tempo, acaba dando um pouco mais de liberdade que em outros lugares. Bom, aqui no Sub-19 eu acabei ganhando essa liberdade. Então, não sei nos outros clubes, mas aqui eu acabei sim ganhando essa liberdade de jogar como eu sou, realmente. É que acaba conseguindo aproveitar muito melhor que nem no Alfonso, né? Você acaba pressionando muito melhor. Cansa muito mais, mas faz uma diferença legal, né? Sim, sim, com certeza. Você se inspira aqui em específico, né? Porque você tem nome de goleiro até, é espanhol, né, cara? Bom, eu me inspirava... Eu me inspiro ainda no Marcelo, na época, né, de Real Madrid. Inspirava no Balder, que eu já vi ao vivo, né? Balder do Barcelona. Bastante agudo também. Gosto bastante também do Camavinho, quando ele faz ela até a esquerda. Que... Acho que o estilo parecido, assim, em relação à técnica e tal, a driblar. E acho que esses três, assim, em específico. Ou seja, imagino que você, no futebol... Nórdico, não tenha muito espaço, mas outros lugares que prezam pela qualidade, você tem muito mercado, né? Sim, certo que sim. Não que lá não tenha qualidade, aqui é muito mais físico, né? Muito mais lançamento, digo. Sim, claro que sim. É, acho que o futebol, como um todo, tá muito tático, né? Muito... Fácil. Já pensou mudar de posição? Porque realmente é... Acho que a tua posição é uma das que mais... Que normalmente menos liberdade acaba tendo recentemente, né? Ah, acho que... Mudar de posição... Eu já fiz outras posições e tal, mas a posição que eu me sinto mais confortável é da lateral esquerda mesmo. Curioso. Mesmo numa seleção belga. Como é que foi jogar numa seleção belga, cara? Você jogou o quê? Sub quais, lá? Era a preparação para o Sub 15, né? Então, eu fui indo no Sub 14. Estava na final da temporada, que ia dar início à outra, para o Sub 15, para o ano bom. E eu acabei indo para... Para o Sub 14. E foi uma... Na época, você já era pelo Molenbeek. Não entendi? Pode repetir, por favor. Na época, você jogava no Molenbeek. Sim, jogava no Molenbeek. Acaba tendo algum clube que concentra mais a seleção belga, assim? Acho que os... Os que é considerado grande lá, né? Os principais, assim. Anderlete, Bruges, Standard. Esses, assim. Agora, com certeza, o Antwerp também, né? Que foi para a Champions. É um futebol bem interessante, o futebol belga, cara. Ele é bem equilibrado, né, cara? Acho muito legal. Sim, bem. Com certeza. Mas não dá para garantir quem vai ganhar um jogo nunca, né? Não, não. Que nem... Essa temporada do Anderlete já está melhor, mas na temporada passada eu estava lá embaixo, que era o Anderlete, que era sempre o principal. O Bruges também. Agora ainda está subindo a União Sanguílio Ásia também, está subindo o Chile. E a União Sanguílio Ásia está de líder lá. É, então é super legal essa liga. Quem sabe um dia que você não volta então para jogar lá, porque até é possível, ainda bem possível, né? Sim, com certeza. Quem sabe. Mas você joga... Se é lateral esquerdo lá, acaba tendo essa liberdade que você gostaria de ter, em geral, lá tendo vivido alguns anos, né? Ah, com... Já... Eu passei... Quando eu cheguei no Molenbeek, passei por dois treinadores. Um gostava bastante, o outro já não gostava tanto. Do meu estilo de jogo. Ou seja, daí eventualmente voltar para o Molenbeek pode ser uma boa, né? Porque pelo menos tem investidor que vai para o Brasil tudo e numa dessas pode ir para um Lyon, pode ir para um Botafogo. Por que não, né? Sonhar, né? É, claro. Sempre... Sempre com a mente aberta. Agora, exatamente agora, você está na concentração do clube? Como é que é a vida aí? É, agora eu estou... A gente fica nos alojamentos, né? Que é um hotel que o clube dá para os atletas da base que vêm de fora. E a gente fica aqui. Agora, acabou a temporada, né? Porque a gente já está de férias, inclusive amanhã para o Brasil. Mas... A gente... A rotina aqui é... A gente acorda, toma um café, o treino é pela tarde e pela manhã a gente normalmente faz uma academia e depois descansa. Ah, você vive 100% do tempo aí, né? Dá para viver... Sim, com certeza. E com... E com... Eu e mais três colegas de quarto aqui. Tem mais brasileiro aí nesse sub-19? Ou não? Sim, tem bastante. Eu aqui mesmo... No meu quarto aqui mesmo estou com... Dois brasileiros e um português. Os dois brasileiros na verdade são gêmeos, né? Que eles vieram para cá. E... Tem outros agregos... Dois agregos brasileiros. Um meia português e outro atacante português. Espanhóis também. Então é bastante... É difícil falar a língua local, né? Achar alguém que fale a língua daí. É, com certeza. O grego já é mais difícil. Exato. Sobrou para o grego. Está ferrado. Ele tem que aprender a língua dos outros para aprender alguma língua latina aí que você não ferrou, né? Com certeza. Você jogou o Youth League, mas você chegou a jogar... Como é que funciona esse cenário? Tem um jogo também um torneio nacional? Uma liga nacional ali? Sim, tem o Campeonato Nacional e a Copa. Mas essa liga é de sub-19? Sim, de sub-19. Ponto corrido, igual. Igual que tem na... É, agora na Europa muito país está tendo esse negócio de fase de grupo de classificação e grupo de rebaixamento. É parecido também assim? Não, aqui é ponto corrido mesmo. Acho que são... Ah, não vou lembrar o certo de quantos jogos são, mas... São pontos corridos. E a Copa que... A Copa, sim, é mata-mata. É classificação. Os outros clubes também investem tanto em estrangeiro assim? Ou não? Não. É mais o Pafos que começou com isso. Desde a temporada passada. O que mais tem mesmo é o Pafos mesmo. Ah, não. Não dá para chegar no nível do Pafos que todo mundo é estrangeiro, mas de novo. É comum, porque o país é bom para viver, acaba sendo geograficamente um lugar interessante. A liga é equilibrada. Muita gente vai, tanto na primeira quanto na segunda. Sim, com certeza. Pô, eu me esforcei para encaixar no fuso horário e eu mal sabia que você vinha para o Brasil. Tua vida no Brasil é onde aqui, no fim das contas? Você jogou em Goiás, estava vinculado a time do Paraná. Como é a vida do Iker, pelo menos no Brasil? É em Goiás mesmo. Meus pais ficavam lá, então eu vou para lá, para o Goiás. Uma cidade que chama Nápoles. Ah, pode até morrer. E também tem dois clubes famosos lá, enfim. Sim, sim. Pô, que legal a tua história, cara, bem diferente, porque eu fiquei muito curioso. Quando eu soube do teu caso, eu falei, pô, que legal, o cara tem histórico de base, de seleção, está num projeto, num clube aí que o pessoal vai ouvir muito no futuro, muito próximo. Vinculado a um clube aqui também, que o pessoal vai ouvir muito no Brasil. Acho que o pessoal esperava até mais recentemente, porque já vieram com os grandes nomes e tudo, mas é difícil no Brasil. Sim, com certeza. Acho que eu ouvi falar muito de você, mas que bom que você fala português. Não que eu não pudesse falar outro idioma, mas o canal fala português, né? Eu vou te dar uma sequência e, se Deus quiser, eu só evolui e alcançar minhas metas. Muito legal, tem um cara que é europeu, tem um jogo diferente, encaixa na lateral esquerda que tem pouco cara, né? Então, poxa, seria bem legal, será bem legal te ver ainda em outros clubes, outros mercados aí por um bom tempo, né? Você só tem 18, né? Sim, com certeza. Pô, e aí? Boa volta para Goiás, então, pegar o calorzão daqui, não que aí não seja calorzão, só não calorzão belga, né? Porque lá não é tanto calor. Pô, seja bem-vindo de volta e prazer falar contigo pela primeira vez no canal, porque tem muito chão para a gente falar ainda. Piz, muito obrigado. agradecer novamente pela oportunidade e exigir todos os sucessos para você também. Você também, grande abraço. Boa volta aí, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado.